Bia e Alane brigam feio depois de quase beijo de Matheus e Isabelle, a treta tomou conta o caos. A gente nem esperava uma briga de uma amizade tão verdadeira. Bom, eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Tudo que rolou na festança, tudo que rolou na festa do BBB24, você vai ficar sabendo agora. Tintim por tintim em ordem cronológica. Então vem chegando, já deixa o seu like porque ele é super importante, ajuda demais. Afinal de contas, você me conhece, você sabe. Eu sou Juno Gueira e eu vou te contar quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai. Os desfechos, os desdobramentos, as tretas, tudo isso agora. Você vai ficar sabendo e daqui a pouquinho, ao vivo, meio dia, eu tô de volta. E hoje também é às oito e meia da noite pra gente falar sobre esse paredão também que tá em curso, tá? Bom, deixa eu comentar te contando sobre a festa. Ah, teve o Felipe Amorim, teve a Mari Fernandes, o Natanzinho, teve o Zé Vaqueiro, teve o Cheio de Avião. Eles dançaram, se divertiram, teve aqueles boi mecânico. Tava super legal. Aí eles tavam lá conversando, o Davi, a Alane, a Bia. E tavam falando sobre a Isa e o Matheus e o tanto que eles tão demorando pra se beijar, né? Porque essa história dos dois, tá? Não vai, não vai, já faz o maior tempo. E aí a Beatriz disse, qual o nome desse filme? É A Espera de um Milagre? E a Alane, o filme é, se eu fosse você, já tinha ido na goela há muito tempo. E a Bia, nem eu que sou virgem sou tapada, pelo amor de Deus. Aí o Davi, pra beijar eles dois? E a Alane, cinquenta anos. Bom, nisso, a Isa e o Matheus tavam dançando. E o Davi ainda falou alto, adianta aí que o Brasil quer ver? Adianta aí. Bom, a Bia sobre a Isa e o Matheus ainda falou assim, ó. Eu achava que era devagar, mas eu vi que tem gente pior. Só que o Matheus escutou o Davi falando e pediu pra ele parar. E o Matheus, ô, olha as besteiras que ele tá falando. Só que a Bia e a Alane continuavam falando sobre, né, a Isa e o Matheus juntos. Que é uma história um vai, não vai, que já tá rolando há muito tempo. E a Bia falou assim, ó. Ele é um príncipe. A mulher que tá com ele ganhou na loteria. E a Alane, ele pode tá querendo, mas ele não vai fazer. Aqui dentro? Não. Aqui dentro, não. Aí a produção tocou um monte de música romântica. Só que aí depois até parou de tocar as músicas românticas. Tocou, começou a tocar outras músicas mais animadas. E a Bia falou, olha aí, ó. Até a produção desistiu. E aí a Alane falou, a produção tá procurando no Google. Músicas de indiretas. E a Beatriz, produção safadinha, hein? Bom, nisso, a Isa depois parou de dançar com o Matheus. Foi dançar com o Lucas Calabreso. E a Alane ainda falou, o Brasil agora deve tá pistola. Deve tá falando, poxa, Buda. Bom, nisso, o Davi começou a incentivar o Matheus a dar um beijo na Isabela. Só que o Matheus falou, não, eu não vou. Por favor, tchê, não me pilha. Eu não vou. Aí o Davi, olha, acho que hoje sai uma bitoca. E o Matheus não vai. Não vai porque eu respeito as pessoas, tchê. Aí a Bia, sobre essa história toda, ainda falou, né? São muito devagar. Só que o Davi disse que ele acha que o Matheus quer mesmo beijar a Isa. E o Davi, ele tá querendo. E a Bia, não, é os dois que tão querendo. Aí o Davi, ele fez assim agora, ela esperou. Vai, vai, vai lá e faz logo. Bom, o Davi seguiu tentando juntar os dois. Tava tocando a dor desse amor do K&B. E aí o Davi, isso, olha isso. É bonito vocês dançando junto. O Brasil quer ver. É agora, hein? Só que a Bia e a Alane estavam com medo de irem pro paredão com a Isa e o Matheus e acabarem saindo porque o Brasil quer ver o beijo. Ou seja, a grande preocupação delas não é o beijo, as pessoas ficarem juntas e o Brasil gostar. É elas serem eliminadas. Aquelas, realmente, né? Muita amizade. Aí depois de entrar na brincadeira do Fadas, o Matheus pediu pra eles pararem de brincar com a Isabelle, né? E o Matheus falou assim, ó. Tu sabe, se eu tivesse solteiro ou sem nada pra resolver, claro. Olha que mulher incrível. Bom, daí ele saiu pra fazer um drink e a Isa foi no banheiro. A Isa falou, inclusive, que nessa reta final ela queria muito aproveitar as festas ao máximo. Dançar, rolar e a Bia, beijar. E aí a Alane falou, olha, desculpa, Alane, mas mesmo que vocês não conhecessem vocês, eu ia achar um casal lindo. Acho vocês bonitos juntos, acho a conexão de dança de vocês muito bonita. Pode não acontecer aqui porque vocês estão receosos, mas por que não? Brincadeira. É que, né, eu acho que vocês querem. Só que o Lucas depois passou com a Giovana e tava comentando que falou que achou que a Isa não gostou da brincadeira. E a Giovana, tá, mas que brincadeira. E o Lucas com o Davi, de ficar Matheus e ela e tal, fica chipando. E a Giovana, ali, agora? E o Lucas, é, acho que ela não gostou muito, não. E a Giovana, não julgo. A Fernanda fez isso comigo e Matheus na frente do Bim. Duas vezes, poxa. Bom, já a Isa disse que depois que conversarem, né, sobre ela e o Matheus, enfim, não acontecer, ela começou a cogitar a situação. Que ela tinha deixado pra lá, pensou que era coisa da cabeça dela, mas que depois de tantas pessoas falarem, ela realmente começou a olhar contra os olhos. Só que ela disse que tem muito receio de desrespeitar a Anne e o que ela viveu dentro do programa com o Matheus. Spoiler, a gente nem lembra mais da Anne. Só que a Bia disse que mesmo vendo a vontade do Matheus, acha que não vai acontecer nada dentro da casa, mas que é possível eles ficarem fora. E a Isa falou, e lá vou eu ficar dependendo de homem, esperar homem tomar decisão? Olha lá, imagina, eu não. Aí a Isa falou que falou, que ficaria com o Matheus, né, tipo, ah, eu ficaria. E a Anne jura. E a Beatriz, olha, se tu não falasse, a gente não ia, não ia adivinhar, Isabelle. E isso tudo tava acontecendo lá no Fadas, porque eles estavam conversando por lá. E foi nesse momento delas falando sobre o assunto, discorrendo sobre essas possibilidades, Anne e tudo mais, que a Alane e a Bia acabaram se desentendendo. Por quê? A Alane usou uma frase sobre desrespeitar o espaço da Isa e do Matheus, que eles não são casais, mas tipo, desrespeitar o espaço dos dois. E a Bia entendeu como uma indireta. Já que os gnomos usaram esse argumento, e aí elas acabaram se estranhando. O que que a Alane tava dizendo, tá? A Alane disse o seguinte, que uma vez o Marcos falou pra ela, que ela, em um determinado momento, de um paredão, acabou se exaltando um pouco mais, e tava tirando o momento de outras pessoas. E a Bia entendeu que era ela que tava se aparecendo mais e tirando o momento da Isa e do Matheus. E aí por isso que elas se desentenderam. Aí a Bia se defendeu, dizendo que respeita o espaço de todo mundo, que a frase que a Alane tava dando a entender que ela não respeita. Só que a Alane disse que não usou a frase usada pelos gnomos, e que sempre defende a Bia, e que fica chateada com a Bia pensar isso de ruim dela, tá? Só que a Bia não engoliu muito, não. E ela disse assim, ó, mas foi a frase que você falou aqui dentro, eu fiquei chateada. E a Alane, eu também fiquei chateada por você achar que eu ia falar isso de ti, sendo que eu sempre te protegi. Preciso falar isso quando eu tô no paredão? Agora eu vou sair amanhã porque tua torcida não vai entender o que eu quis dizer. E aí a Bia diz, Alane, você não vai sair, e isso já tá certo, que não vai, que você não vai sair. E aí elas acabam se desentendendo. Só que mais uma vez, a preocupação da Alane não é sobre a Bia de fato ficar chateada, sobre elas brigarem enquanto são amigas. Não. É sobre o que o Brasil vai pensar e vai tirar ela, porque ela brigou com a Bia e a torcida vai ficar incomodada e vai tirar ela. Uma super amizade verdadeira, tá? E quando a Alane tava conversando ali com a Bia e falando sobre isso, ela não tava exatamente dando uma indireta pra Bia. Ela tava contando a visão dela dos fatos, de não aparecer mais do que o outro, que ela entendeu o que o Marcos queria dizer. Era um exemplo meio genérico que na realidade mesmo nem fazia tanto sentido com aquela conversa que tava rolando, tá? E aí, enquanto elas estavam tendo essa treta, o Lucas ativou um card e escutou no Fadas as meninas conversando sobre a Izzy e o Matheus e o desentendimento da Alane e da Bia. Nisso, a Bia volta pra festa chorando e o Davi pediu pra conversar com ela sozinho. Nisso, a Alane e a Bia começam a discutir de novo no quarto e a Bia fala, Olha, eu fiquei um pouco chateada quando você falou a frase, a gente tem que respeitar o espaço do outro. A gente sentou ali, teve uma hora que o Lucas levantou pra dançar porque a gente viu que não ia acontecer nada. Por quê? Quando elas tão lá na festa e eles começam a dançar, eles tão falando sobre ir pra pista ou não, né? E aí, o que a Alane quis dizer é que talvez quando elas foram pra pista, quando a Bia foi pra pista, ela não respeitou o momento da Izzy e do Matheus pra deixar eles ficarem juntos, ficarem sozinhos na pista pra rolar o clima e eles ficarem. E aí, por isso que ela deu o exemplo do Marcos, do Marcos dizer que a gente tem que respeitar o espaço do outro. E aí, a Bia falou, não, mas não é que eu não respeitei, entendeu? Aí, a Alane, mas eu não falei que você não tava respeitando o espaço. E a Bia, tipo assim, se eles fossem se beijar, não é a gente que vai atrapalhar. O beijo vem. Aí, a Alane, Bia, se tu não tivesse concordado com isso, tu não teria sentado do meu lado. Até tu concordou que eles seriam fofinhos se eles ficassem lá dançando sozinhos. Eu não falei que tu não respeita o espaço deles. Eu tô falando que naquele momento seria bonitinho os dois dançando. Daí, o Davi tava ali tentando apaziguar, pegou a Beatriz pela mão, levou lá no Fadas pra elas conversarem. E a Bia, o Brasil vai me tirar? Vai ver essa cena, vai me tirar? É verdade, Alane? Aí, eu vou sair por um beijo que nem aconteceu. E a Alane, não, amigo, o Brasil vai me tirar. Vai dizer que eu sou uma amiga ruim. Quem lembra da história da maquiagem? Bom, nisso, a Alane começou a arrumar as malas, dizendo que ia ser eliminada por conta dessa briga que teve com a Bia. E disse que, né, colocou lá no mesmo lugar da Fernanda. O Davi seguiu tentando apaziguar, fazendo com que a Alane e a Bia, de fato, se resolvessem. E o Davi, dá um abraço uma na outra, morre esse assunto. Pode morrer esse assunto? E aí, a Bia falou, é que eu fico com medo do Brasil pensar que eu atrapalhei eles. E, Alane, quem tá no paredão fui eu, quem falou a bobagem foi eu. Você, naquele momento comigo ali, do mesmo jeito que a Fernanda falou no Sincerão. Aí, isso vai virar uma coisa enorme. Aí, o Davi, o que que tem a ver um beijo com o jogo? Caos. Por outro lado, corta pra quem? Pra Isa. Chorando desesperadamente porque tava se sentindo culpada por causa da briga das duas. Daí, a Isa falou, tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu quero ir embora. E aí, ela tava falando isso com quem? Com o Lucas Calabreso, a Caim Fiel. Tavam os dois sentadinhos lá, conversando. E aí, a Isa, a Alane e a Beatriz brigaram por causa de mim, cara. E o Lucas, por conta do Matheus, o Lucas sabendo muito bem, porque ele viu no card, né? Aí, a Isabelle, a Alane foi se expressar o que ela falou. Ela se expressou de uma forma que a Bia entendeu de outra. E ela falou, ah, agora o Brasil vai me tirar. Coisa de amiga, sabe? A Bia começou a chorar e eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Daí, agora, a Isa acha que vai ser eliminada por causa da briga das duas. E ela, se eu for pra um paredão, todo mundo vai me tirar com um número altíssimo por causa de uma coisa dessas. Eu quero sair daqui de cabeça erguida, porque eu tenho uma vida lá fora. E aí, a Isa continuou chorando copiosamente por ter, né, ido com a Bia pra dentro da casa. E ter dado a briga. E que ela disse que se ela não tivesse ido, isso não tinha acontecido. E aí, o Davi falou, olha, eu posso falar? Aí, no caso, o Davi lá com as meninas tentando apaziguar. Eu posso falar? Eu vim aqui fazer vocês duas se resolverem. Posso falar? E a Alane, pode, Davi, só que eu vou sair amanhã. Eu sei que eu vou sair amanhã. E a Bia, você não vai, Alane. Eu te dou a minha palavra. Minha palavra que você não sai. Já a Isa mal. Isa dizendo, eu quero ir embora. Eu não tô me sentindo bem aqui, lá com o Lucas. E o Lucas e a Isabel, ele faltam 10 dias. E ela, não. Porque eu tô me sentindo sobrando, imatura, péssima. Tô me sentindo horrível. E aí, Giovana, você tem que ficar aqui, isso aqui é horrível. Você tem que ficar onde se sentir melhor, onde não tem cobrança. Gente. Daí, o Davi disse que a Bia e a Alane têm o hábito de aumentar as coisas e achar que por qualquer negócio elas vão ser atacadas pelo público. Aí, o Davi falou, olha, vocês precisam parar com essa maluquice, porque vai chegar o momento aqui que todo mundo vai sair. Só que nem o Davi aguentou. E olha que o Davi é insistente. E deixou a Alane e a Bia se resolverem sozinha. Ele, olha, eu vou curtir maluquice. Olha a festa que fizeram pra gente. Vou me meter não. Eu vou é dançar. Aí, o Davi tava conversando com o Matheus e eles chegaram a começar a rir dessa situação toda, né? Porque, pelo amor de Deus. Aí, o Matheus, não, porque elas tão meio fora já. Aí, o Davi é maluquice. Qualquer coisinha elas acham que, né? Pô, isso é sério? Que loucura. Isso é a maior maluquice. Bom, a Giovana também tentou acalmar a Isa, tá? Falando que a culpa não era dela e tal, porque elas são amigas. E a Giovana, primeiro, a pista pra Beatriz nunca foi o problema pra ela. Desde o início, ela quer aparecer mais que alguém. Pegar uma câmera, ela vai. E a Isa, ela não tá querendo aparecer. E eu não tô falando que isso é de propósito. Tô falando que não importa quantas pessoas tem na pista, se ela quiser ir, ela vai. Se ela quis ouvir a Alane, aí é outra coisa. Hoje, a gente tá no patamar de 90 dias. Tudo tá acumulado. Ninguém aguenta mais. Qualquer coisa é uma gota d'água pra transbordar. Ninguém brigou por sua culpa. A culpa não é tua. Não é você porque tá todo mundo triste. Não é você, não tem nada a ver com você. Bom, já o Matheus disse que a Isa deve ter se sentido muito mal por eles estarem dançando e as pessoas em volta ficarem ali brincando com a situação, tá? A Giovana, por outro lado, continuava tentando acalmar a Isa, tá? E dizendo pra ela, olha, isso não é motivo. Se elas duas já estão cansadas, brigando e mal entendidas porque uma fala uma coisa e a outra entende outra, é o problema dela. Tu não tem nada a ver com isso. Só deu o azar de cair na hora errada. Podia ser comigo lá dentro. Davi, Matheus, podia ser com qualquer um. E a Isa chorando disse, olha, eu preciso ser honesta comigo. A briga de lá de dentro foi culpa minha. E a Isa ainda falou, as pessoas lá podem achar que esse é o problema, que as duas brigaram, né? E aí as pessoas podem odiar ela porque as duas brigaram. E ela, eu tenho uma mãe lá fora, uma irmã, uma família. É o quê, Isabelle? Que vai todo mundo te odiar porque Bia e o Coisa brigaram? Menina, que isso? E o Lucas, não, nada vai mudar, Isabelle. Nada vai mudar, o que você fez tá escrito. E aí a Isa disse que a culpa da briga das duas era ela sim dançar com o Matheus. Bom, depois de todo esse bafafá, como a gente já esperava, a amizade longa e verdadeira foi selada. Fizeram as pazes. E a Alane, amiga, vamos zerar isso? Eu não quero te magoar, me desculpa. E a Beatriz, me desculpa. De verdade. Não, não teve o de verdade, mas podia ter. Bom, só que daí, a essa altura, os gnomos já estavam, né, com tudo. O próprio Buda chegou a falar pra Giovana o seguinte, a meta hoje é beber até aparecer no monitor. Lucas bebe a água. E a Giovana, mete o cacete que ainda tem álcool pra caramba. Nisso, o Lucas conta pra Giovana que a Alane e a Bia brigaram, porque ele viu, né? E aí ele fez a fofoca. E o Lucas, a Alane falou pra Bia não atrapalhar, no caso o beijo, né, da Isa e do Matheus, porque em um paredão entre a Bia, a Isa e o Matheus, eles iam tirar a Bia por ver um beijo dos dois. E a Giovana, mas nessa altura do campeonato? Bom, lá pelas tanto, o DJ tocou duas músicas que a Alane tava pedindo, tá? E aí o Lucas, que tava ali conversando com a Giovana, ainda falou, olha aí, ó, segunda já. A Giovana riu. E aí ele seguiu contando que viu a briga das duas, né, como foi. E aí o Lucas falou, Isabela e Matheus estavam dançando aqui na pista. Aí a Alane falou pra Bia não atrapalhar eles, porque o Brasil queria ver o tal do beijo. E em um possível paredão entre eles, a Bia ia ser eliminada. Porque ela tava atrapalhando. E aí o Lucas contou que a Isabela quer ficar com Matheus. E aí a Giovana reagiu, né, tipo, ah, nossa. E aí o Lucas, e parece que ele quer também. E aí a Giovana, meu Deus, que fofoca. Onde é que eu tava que eu não via isso? É o quê, Giovana? Isso tá acontecendo já faz um tempinho já. Aí o Lucas, deixa eu te contar, eu também percebi um clima, mas eu nunca achei que ia, né? Aí o Lucas rindo ali com a Giovana, ainda falou, quem diria que aos 90 dias de Big Brother, teria uma história de amor começando. E aí a Giovana, nos 45 do segundo tempo, hein? Bom, o Lucas ainda falou que a briga das duas, da Alane e da Bia, foi de fato por um motivo bobo. Eu disse, hoje elas estavam brigando porque elas são de feijão. Uma querendo caldo e a outra o osso. Eu falei, o que que é isso? Meio que elas se toleram pra dar certo. E a Giovana, a Bia não escuta ninguém. Hoje eu ouvi os meninos falando pra ela segurar o freio. Depois a Giovana e o Lucas estavam ali na sala. E aí estavam já falando sobre outros assuntos e tal. A festa já tinha acabado. E aí eles falaram um babado pra Alane, tá? Aham, falaram o seguinte, que o Felipe e a Morim estavam de olho nela. E a Alane para. Aí a Giovana, às vezes ele quer te contratar como dançarina. Particular. E a Alane para. Para que já já vai chamar atenção. E o Lucas, para que vão te cancelar e tu pode ser eliminada por isso. Lucas isqueirinho, né? Porque é tudo isso que ela fala, eu amei. Aí o Lucas ainda comentou com a Giovana sobre a relação do Davi e da Isa. Ele disse que a amizade dos dois foi forçada a continuar depois do discurso de eliminação do Marcos. Quando o Tadeu falou que a amizade deles fez com que ele fosse eliminado, tá? Bom, aí para não perder o costume, claro, a Alane também perdeu o estaleco porque estava dormindo na sala. Mas essa não foi a única coisa que ela faz sempre que rendeu. A Bia ficou com medo de levar outro fecho da produção depois que ela abraçou a Mari Fernandes. Ela estava lembrando disso enquanto estava se arrumando. E aí para não perder bem o costume, a Alane pegou uma maquiagem e foi até dispensa para devolver. Só que ela comentou que não queria devolver. E que ela pensou em colocar na necessaire dela discretamente. A Alane, mas tu não aprende mulher. É cada uma. E você, o que achou dessa história toda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Você concorda que a Alane e a Bia só se aturam? Me conta. A gente volta meio dia para comentar tudo isso e muito mais. Antes disso aí, deixa seu like porque ele é super importante. Te espero. Super beijo. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri